Bom dia, bem-vindos de volta à Introdução à Economia, aula 25, e hoje a última matéria. Hoje a gente completa a matéria, a gente vai ver o tema da economia brasileira, aplicar todos os conceitos e teorias que a gente viu ao longo da disciplina, especificamente para a história econômica recente do Brasil, recente nos últimos 50 anos, e daí com isso a gente acaba a matéria. E aí fica faltando o quê? Fica faltando o seguinte, próxima quarta-feira haverá o controle 2. E lembrando, qual a história? Vocês já fizeram o controle 2, mas houve aquela confusão do horário da aula, horário do controle, então vai ter uma repetição, uma recuperação do controle 2, e pode fazer quem quiser. Então, se você já fez o primeiro, mas se você sente que você teve uma desvantagem, dada aquela confusão, pode fazer de novo. Então, dessa vez, o controle será realmente das 8 às 10, será no horário da aula, não haverá aula, não vou aparecer aqui para aula, a gente vai acabar a matéria hoje. E aí, então, tem esse controle 2. E aí, na segunda-feira que vem, aí eu vou fazer uma revisão. Então, essa é uma revisão que eu vou fazer. Então, vocês podem aparecer e tirar dúvidas, eu respondo perguntas, eu vou mostrar dessa matéria desde a primeira prova, que é o que vai cair na segunda prova, o que eu acho que seriam os temas importantes. Então, isso, então, na segunda-feira. E daí, na outra quarta, na quarta da semana que vem, é o controle 3, porque a gente tem, são três controles. E aí, o que eu vou fazer no controle 3, eu vou fazer um controle geral, justamente para cobrir toda a prova. Você pergunta, mas é mais até para ajudar vocês, para estudar para a prova, cobre toda a matéria, como é múltipla escolha, e como vocês estão fazendo em casa, isso não tem problema. Você é um pedaço tão grande da matéria, assim, então vai ser, vai, vai ser coisas que a gente vai ver ao longo da revisão. Então, é, então é isso. Alguma pergunta sobre logística? Ah, e daí, finalmente, no sábado, não nesse sábado, mas no próximo, daí tem a última prova. E aí, e aí nós acabamos. Então, com isso, e daí, semestre que vem, introdução à economia, eu acho, vai ser presencial. Eu digo, eu acho, eu sei que a UNB vai ser presencial, mas existe, o Instituto de Economia é o que chama de uma disciplina de serviço, que nós, no Departamento de Economia, damos para o resto da Universidade de Brasília. Então, eu não sei se essa vai ser online ou presencial, em todo caso, isso não afeta vocês. Então, só repetindo para que a gente vai no final, hoje a gente acaba a disciplina, acaba a matéria, segunda-feira que vem, durante o horário da aula, o controle número dois, no mesmo esquema que os outros controles, ele recupera o segundo controle, então, se você fez o segundo e está satisfeito, pode, fica daquele jeito, se não, você pode fazer, se não, vai piorar a sua nota, não tem como, a gente usaria a melhor nota. E daí, segunda-feira que vem, revisão, você pode trazer perguntas, e quarta-feira que vem, controle número três, cobrindo toda a matéria desde a primeira prova. E fiquem atentos também para as aulas, os aulões que os monitores dão. Eles vão informar vocês via e-mail, quando é aquilo, talvez seja já essa semana, talvez na próxima semana, mas eles põem muito esforço naquelas aulas, e ela é muito indicativa de tipo de coisa que pode cair na prova. Então, é isso. Só deixa eu recapitular um pouco, é sempre bom a gente pensar o que a gente fez na última aula. A Rafaela está com uma pergunta aqui. Não, não, a revisão vai ser segunda-feira que vem, daqui a sete dias. Vai ser só a revisão. Quarta-feira agora, daqui a dois dias, vai ser o controle número dois. Não vai ter aula quarta-feira que vem. Essa que foi a confusão da outra vez, que eu marquei o controle e a revisão no mesmo dia, vocês foram para o controle, eu dei a aula, e a aula era a matéria do controle. E esse segundo controle, ele vai ser bem parecido com o primeiro. Exatamente aqueles temas. Balança de pagamentos, câmbio nominal e real, paridade de poder de compra, aqueles temas. E as perguntas parecidas também, não vai ser igual, obviamente, mas é mais parecido. Então, deixa eu lembrar a aula passada. Sim, a aula passada foi a aula de desenvolvimento econômico. A gente viu desenvolvimento econômico, não é a mesma coisa que crescimento, é parecido, mas não é porque a gente está mais preocupado ali com desigualdade, pobreza e políticas para... Como medir desigualdade, como medir pobreza, a gente viu o índice de Gini, vi umas medidas de pobreza e causas de por que o Brasil é tão desigual. A gente viu várias razões, tem muito a ver, obviamente, com educação. Mas a gente vai ver mais sobre isso hoje, porque hoje é a aula especificamente do Brasil. Então, o nome dessa aula aqui é Economia Brasileira nas últimas décadas, avanços e problemas. Então, talvez um jeito de começar é ver... Vocês vão ver, tem muita coisa... Vocês vão dizer, peraí, mas a gente já não viu isso? Não me lembro de ter visto isso em outras aulas, mas veja o que é que a gente viu. O que a gente viu antes é mais os conceitos, os modelos, as definições, os instrumentos. E agora é aplicar para o Brasil. Só que é claro que quando a gente viu pela primeira vez os conceitos, é quase irresistível de dar exemplos com o Brasil. Então, quando a gente falou de balão de pagamentos, obviamente a gente olhou e falou, ah, o Brasil tende a ter um saldo positivo no balão de pagamentos. Quando a gente falou de desigualdade, claro que a gente olhou os dados e comparou os países e viu que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, agora, algumas dessas coisas vão repetir, mas é em outro contexto. A gente está querendo colocar um panorama do desenvolvimento econômico do Brasil, de toda a história econômica do Brasil nos últimos anos. Aqui está um gráfico desde 1990, só o PIB, puramente PIB, o PIB total. Você vê, o país vai crescendo. Em geral, de ano a ano, há um crescimento econômico. Alguns anos tem anos de crise. Aqui a época da hiperinflação, o pior período da hiperinflação. Aí tem quedas aqui. O que foi aqui? 2009, grande crise mundial. Mas, em geral, o Brasil cresce. Como a maioria dos países, não basta crescer. Crescer é muito importante e a gente gostaria que o crescimento fosse autossuficiente. O Brasil teve um período de crescimento que crescia 5%, 6% ao ano. Recentemente, tem sido muito baixo. O crescimento é muito baixo. A gente vai ver até alguns dados. Claro que você não tem toda a história em falar, o crescimento econômico de alguém vem e diz, ah, mas não é suficiente. Você quer desigualdade, você quer pobreza. Sim, você quer essas coisas, mas você quer o crescimento também. O crescimento econômico é essencial. O crescimento econômico ajuda a resolver ou facilitar a solução de vários outros problemas. Então, esse é o crescimento econômico. Aqui só está 2014. 2014, se você for para frente, vai ter um período dos ruins aqui, de 2015, 2016, com crises políticas, etc., impeachment. Depois, talvez um pouquinho de crescimento, depois quedas de novo com o Covid. Então, é um período complicado. Eu tenho a expectativa que, a partir de agora, vai vir um período maior de crescimento. Só que, com crises mundiais, guerras, essas coisas, nunca se sabe. Tudo isso afeta, mesmo acontecendo lá fora, afeta. O crescimento petróleo sobe, fertilizantes ficam difíceis de comprar. Isso afeta a produção agrícola brasileira, afeta. Então, tudo é interconectado. Aqui eu botei só para comparar um pouco. Outra coisa que é bom notar aqui, agora que a gente aprendeu tudo isso, olha, a evolução do PIB. Ah, não, eu falei errado aqui. Olha, isso é PIB PK. Então, olha só, eu falei errado. Eu falei que era PIB total, mas não, é PIB PK. Então, é bem mais significativo. E mesmo assim, mas tudo que eu falei vale. Em geral, o PIB PK está crescendo. A população está crescendo no Brasil. Desse período para cá, aqui, eu não sei, mas eu diria, a população, por exemplo, era uns 180 milhões. Em 2014, já era 200 milhões. Então, o denominador PK está crescendo, mas o PIB também está crescendo. E, às vezes, quando tem crises, a população continua crescendo, mas o PIB total cai, logo o PIB PK está caindo. Outra coisa que a gente viu é essa ideia de deflacionado. Então, se você puder olhar para isso e dizer, esses números não querem dizer quase nada, porque você não sabe se esse crescimento foi crescimento real, ou se for inflação, só que eles informam aqui, está deflacionado. A gente botou tudo em preços de 2011. Então, é comparável. É comparável. Essa é uma coisa importante que a gente aprendeu. Aqui, só para comparar um pouquinho, eu fiz um gráfico aqui só com três outros. Ah, não, eu não fiz esse gráfico, não. Eu peguei daqui. Três outros países. Para ter uma ideia, os Estados Unidos é um país com PIB PK tal, o Japão também. O Brasil aqui, você vê, eles são quase quatro vezes maiores do que o Brasil. O PIB PK. E esse exemplo aqui, Coreia do Sul, é um exemplo que sempre se usa muito ao comparar Brasil devido a isso aqui. Porque, olha, tinha uma época, não tanto tempo atrás, na década de 70, 60, que o Brasil tinha um PIB PK maior do que a Coreia. E, no entanto, hoje a Coreia cresceu muito e avançou muito. E a pessoa, daí a pergunta é por que o Brasil ficou para trás? O que o Brasil precisaria fazer? Essa é uma comparação muito feita. Uma coisa... Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou falar um pouco sobre... esse livro, esse livro, esse que é um livro que eu lancei com os outros coautores, infelizmente é... Infelizmente. Ele é inglês, não tem tradução ainda para português, não sei se vai ter. A gente escreve inglês, obviamente, para atingir uma audiência maior, né? Para que pessoas em todo o mundo possam ler, inclusive no Brasil. E ele tem muito... Ele é um livro sobre... Tem muitos livros sobre economia brasileira, já existem. Uma visão puramente econômica, mas a gente faz uma visão, querendo olhar um pouco essa ideia de crenças. Então, são crenças e instituições, mudança institucional, das regras. Então, é um pouquinho diferente. Eu vou dedicar só algum tempo para isso, que eu acho que pode ser interessante. Combina com essa aula de a gente ver, fazer um panorama da economia brasileira. Então, está em inglês aqui, mas é fácil, se vocês verem. Então, isso aqui é um gráfico que tenta captar várias informações diferentes ao longo do tempo. Então, aqui está a linha do tempo. Tem os presidentes aqui. E tem aqui algumas coisas que estavam acontecendo na época. Duas variáveis econômicas, uma variável política. E a gente pega... A gente coloca simplesmente uma estimativa da situação social. Na parte econômica, a inflação e crescimento do PIB. Esse triângulo quer dizer crescimento. GDP é Gross Domestic Product. É PIB. E, em vez de colocar todos os dados variando o dia no ano, a gente põe a média, a gente dividiu em períodos. A gente põe a média para vários períodos. Mas a parte importante disso aqui, que eu quero realçar, é isso aqui, que a gente disse que tem crenças. Então, isso aqui não é comum em economia, mas cada vez mais isso é importante. A ideia de crenças é pensar assim, crenças de quem? E do quê? Então, é crenças sobre como que funciona o mundo. Em particular, se a gente colocar determinadas instituições, a gente, o país, ou então a coalizão dominante, em qualquer momento tem um grupo de pessoas que tem voz sobre o que acontece no país. Não é só o governo, várias outras pessoas têm voz e dão opinião. Então, como que eles acham que funciona o mundo? Em particular, com relação a instituições. Instituições, políticas públicas. Não só as políticas públicas especificamente, as regras do jogo, mas as características delas. Então, as crenças são crenças sobre... A gente sabe o que a gente quer e as crenças são sobre... Bom, para chegar onde a gente quer, como é que a gente deve armar o país? As instituições, as regras, as políticas públicas. Então, um jeito de pensar sobre isso, pensa assim, suponha que nós aqui, a gente acabou de chegar no poder. Aconteceu alguma coisa, essas minhas pontilhadas geralmente são uma quebra que aconteceu historicamente. Então, aqui foi uma mudança, teve um golpe, veja lá quem quiser chamar isso, período militar, depois acabou esse período, vem o período democrático, aqui acabou a inflação, então a gente achou importante estar chamando o período pós-inflacionário de um período diferente. Então, suponha que nós acabamos de chegar no poder, seja a gente ganhou uma eleição, ou a gente fez um golpe, ou teve uma guerra e a gente subiu no poder, alguma coisa que aconteceu em determinado país, e a gente se juntou nessa sala aqui, que está aqui em uma sala, e a gente está falando assim, bom, o que a gente quer? E a gente passa assim, uma hora, sei lá, três dias, listando ali, pensando tudo o que a gente quer. Então, a gente quer um país forte, a gente quer reduzir pobreza, a gente quer gerar tecnologia nova, expandir para esse setor, para aquele... A gente sabe o que a gente quer. Aí, uma vez que a gente estabeleceu isso, a pergunta daí é, bom, como é que a gente consegue? Como é que a gente chega lá? O que a gente precisa fazer? Que políticas públicas a gente vai fazer? E a resposta para isso depende de como que você acha que o mundo funciona. É isso que a gente está chamando de crenças. As suas crenças, como é que a gente chega nessa série de objetivos que a gente falou? Então, talvez a nossa crença seja, ah, para fazer isso, a gente vai precisar de mão de ferro, a gente precisa de muito poder e um pouco de autoritarismo, talvez. Ou talvez a gente fale, não, não, para chegar a isso, a gente... Democracia, a gente precisa deixar a inclusão social com boa participação de todo mundo. Ou talvez a coisa seja, ah, o melhor a fazer é a gente abrir para a globalização, deixar capitais, pessoas e ideias de fora entrar. A resposta vai depender das nossas crenças. A ideia aqui não é determinar quais são as crenças corretas, a ideia aqui é simplesmente é uma análise de o que aconteceu no Brasil. Então, eu vou dar a nossa interpretação no livro de quais a gente acha, quais crenças a gente acha que surgiram no Brasil. Esse é o tipo de análise que não tem muito, assim, dizer, ah, você está certo, você está errado. Essa é a nossa opinião, você pode ter a sua, você pode ter críticas à nossa versão, você pode ter a sua versão, e ótimo, é assim mesmo. Então, deixa eu dar a nossa versão. Então, aqui, tem esse período antes de 64, era um período de muito crescimento, deixa eu chamar esse período de 46 a 64. Porque 46 teve uma constituição nova, no fim da guerra, o mundo entrou em uma nova fase, então, começa lá. 46 a 64, um período que o Brasil cresceu muito, você vê que o crescimento do PIB médio era quase 6%, isso é muito bom. O país se industrializou, o país diversificou, se tornou muito mais urbano em vez de rural, e foi um período de, em termos políticos, a parte política de populismo. A parte política era confusa nessa época, tinha presidentes se suicidando, ditaduras, ditadores sendo eleitos, e fraude eleitoral, clientelismo, populismo. Então, era problemático nessa época, e muito inflacionário, tinha muita inflação. A gente viu, quando a gente falou inflação, que esse era um período bastante inflação. Bom, aí o que acontece? Eu não vou me preocupar com a crença antes disso, vamos ver aqui. Aí tem esse período militar, e a crença que a gente coloca é desenvolvimentismo. Então, o que é desenvolvimentismo? Essa ideia de nós queremos o Brasil grande, nós queremos o Brasil forte, nós vamos fazer isso de cima para baixo, tecnocraticamente, nós vamos construir, industrializar, substituição de importações. Pobreza é importante, mas isso se resolve sozinho, o Brasil crescendo. Desigualdade, também se resolve. Participação política, depois a gente vê essas coisas. O importante é o aquecimento econômico. O que aconteceu? A parte econômica virou positiva, aqui está negativo ou positivo, é quando está bom ou ruim, pela nossa interpretação. E a ideia aqui é que, sempre que tiver um negativo, tem pressão para mudar, mudar a crença, mudar as políticas, mudar as instituições, mudar até as pessoas que estão no poder. Então, aqui estão, aqui está, a parte política ficou boa, saneou a economia, nesse primeiro período. do período militar, inflação caiu, foi o milagre brasileiro do crescimento, olha só, o crescimento de 9% em média ao ano, tem anos que chegou a 12%, e com isso, a parte social melhorou também, no começo, mas a parte política não. A parte política teve, porque aqui você tem censura, você tem AI-5, você tem ditadura, tortura, eventualmente, e essas coisas. Então, tem pressão para mudar, e aqui na segunda, a metade piorou ainda mais. Então, essas crenças aqui estão gerando instituições, políticas públicas, que estão que piorar a situação, na variação de querer mudança. Então, tinha muita pressão para a mudança, inflação subiu, PIB caiu, em parte por causa de crises internacionais, em parte por razões internas, e aí, finalmente, mudou, acabou esse período. Então, aqui teve a redemocratização, aquelas coisas todas, direta já. E qual que foi a crença que substituiu? Essa crença sumiu, ela evapora. Você troca as pessoas que estão no poder, mas lembra, a crença não é só de quem está no poder, é de quem tem voz. Então, tem essa crença que substituiu, a gente chama de inclusão social. É uma crença de que, para atingir os objetivos que essa nova coalizão dominante quer no país, você tem que ter inclusão social. Então, todas as pessoas têm que ter voz, têm que ter participação, as coisas têm que ser transparentes, inclusivas. Então, de onde veio essa crença, a gente nunca sabe. Elas meio que emergem, não é imposto, ela emerge de baixo para cima. Mas, nesse caso, provavelmente veio como uma aversão ao que veio antes. Isso é muito comum, esse foi um período muito traumático, menos, menos, menos aqui. Então, a ideia agora, a sociedade brasileira, a gente quer diferente do que a gente tinha antes. Então, vamos fazer exatamente o contrário. Em vez de dizer o movimentismo, vamos botar a inclusão social primeiro. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi ruim. Por um lado, o econômico foi ruim, porque teve uma hiperinflação, a gente estudou isso, o crescimento do PIB, essa é a chamada década perdida, não só no Brasil, em vários outros lugares, mas a parte política melhorou. A parte política, porque agora tem mais participação, tem mais voz, mais transparência, mais freios e contrapesos, etc. E, atualmente, eleições também. Então, mas a pressão para mudança, que é a parte econômica, foi muito ruim. E a parte social também, hiperinflação, perverso na vida das pessoas, das empresas. Bom, então tem pressão para mudar, e houve uma mudança aqui em 94, quando acabou a inflação. Essa que foi a grande mudança, foi o plano real, a gente vai ver os outros planos ainda mais tarde hoje. E, e aí, e qual que é a crença, então? Normalmente, a crença anterior evapora, mas nesse caso, não. A crença continuou, mas ela foi adicionada a uma segunda dimensão da crença. que a gente coloca, a gente chama de, sim, de aversão à inflação. Então, a crença agora, a partir do plano real, e a gente acha que isso perdurou, mais ou menos, até 2016, talvez até hoje. Não é bem claro, é difícil se dizer essas coisas quando está muito conjuntural, quando você está no meio da coisa. Então, eu não vou tentar passar de 2016, 2014, até onde estou falando. então, qual que é a crença? Nós, o país, busca inclusão social, você quer dar participação das pessoas, você quer que as pessoas possam ter oportunidades na economia, mas essa inclusão social vai ser buscada de maneira sem gerar inflação. Ou seja, a gente está, até aceita alguns custos de inflação. a gente abre mão de ter um crescimento maior hoje para garantir inclusão social. Então, essa é a nossa interpretação da crença nessa época, gerou uma diversidade de políticas diferentes, eu vou falar sobre algumas delas, vou dar evidências de tudo isso. então, diversas políticas e o resultado foi econômico, foi bom, a parte social melhorou, eu vou mostrar isso, a pobreza caiu, desigualdade caiu nesse período e a parte política foi boa também, você passou a ter democracia vibrante, alternância no poder, freios e contrapesos, claro, não quer dizer que está tudo perfeito, cheio de problemas também, mas houve uma melhora muito grande nesse período aqui. Bom, aí, o que vem depois? Não se sabe, é sempre difícil interpretar quando você está no meio, talvez essa crença aqui já tenha evaporado, mas não está claro para mim, pelo menos, o que substituir. A gente entrou a partir daqui num período de grande polarização, mídias sociais estão rasgando a coesão mínima da sociedade, não só no Brasil, em tudo quanto é lugar, então, talvez alguma coisa vai mudar aqui, mas é muito difícil de dizer, não é o ponto aqui de especular sobre isso. Então, vamos ver alguns dados de tudo isso que eu falei. O que eu quero mostrar? Quero mostrar dados de que essa história que eu falei não são refutados pelos dados, especialmente das crenças de que o Brasil, a partir do plano real, o que predominou era uma crença de inclusão social, de buscar, através das instituições, inclusão social, mas sem gerar inflação, como no período anterior. Então, primeiro, o nosso gráfico de inflação, a gente já viu esse gráfico aqui quando a gente estudou a inflação, inflação muito alta, sempre no Brasil, historicamente no Brasil, inflação, e isso aqui é muito alto, isso aqui é absurdo, mas isso aqui é muito alto, e aí, desde o plano real, inflação baixa, sobre controle. Um ano ou outro teve picos, que nem esse ano, mas a ideia é que a gente já meio que conseguiu controlar isso. Assim, deixa, deixa, esse aqui evidência do, isso aqui é plano, é salário mínimo, então salário mínimo é uma política pública, o governo chega, a sociedade chega e diz assim, nós queremos uma lei, tem países que não tem lei de salário mínimo, é bem controverso, aliás, isso. Muita gente acha que elas, elas, em vez de ajudar os mais pobres, ajudar os trabalhadores, ela prejudica, porque ela torna o salário, o que eles estão vendendo, a mão de obra deles, mais caras, então muitas empresas podem dizer, então não vou contratar, vou mecanizar, não vou expandir, então, muita gente acha que lei de salário mínimo pode gerar desemprego, isso é um dos grandes controvérsias em economia, mas o Brasil tem, então é uma lei de salário mínimo, a ideia, por que tem esse formato de escadinha, porque tem esse período confuso aqui da hiperinflação, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo com o hiperinflação, esse período da hiperinflação, mas a década perdida aqui, muito inflacionário também, mas a partir daqui não tem mais inflação, e aí o que acontece, é assim, todo janeiro sobe o salário mínimo, ele fica fixo durante 12 meses, em termos nominais fica fixo, hoje assim, 1.100, eu acho, 1.200, alguma coisa assim, e aí a inflação vai corroendo ele, em termos reais, o gráfico é em termos reais, vai corroendo, aí em janeiro sobe de novo, a inflação vai corroendo, o maior que for a inflação, por exemplo, nesse ano a inflação foi alta, corroeu muito, em outros anos, esse ano aqui não teve muita inflação. Bom, aí, aqui que eu quero usar esse gráfico, eu ia dizer assim, se você olhasse, esse gráfico, se você fosse, não soubesse nada sobre o Brasil, vou mostrar se ela tem um país que aconteceu isso aqui, colocaram a lei de salário mínimo, olha o que aconteceu, o salário mínimo subiu dramaticamente, isso aqui é muito importante, isso aqui afeta a vida de milhões de pessoas, e faz com que aumente a renda de milhões de pessoas, e aumenta os custos das empresas, reduz o lucro das empresas, isso aqui eu vou mostrar que teve grande impacto em incluir pessoas em mercados que antes não participavam, pessoas que não viajavam de avião, agora viajam, pessoas que não iam para dentista, agora vão para dentista, pessoas que não podiam pagar colégio para seus filhos, agora podem, então isso tem um efeito transformador muito grande, mas se você não soubesse nada sobre esse país, o Brasil, se eu não falasse nada, o país aqui, está aqui, o que aconteceu com a sua família, uma pessoa diria assim, puxa, você conseguiu um aumento tão grande, nesse 20 anos do salário mínimo, quase que dobrou o poder de compra do salário mínimo, isso só se explica se você tiver sindicatos muito fortes, porque daí o trabalhador foi lá e lutou, exigiu e fez greves e participou politicamente e conseguiu esse aumento do salário mínimo, e isso não foi verdade, não é verdade, não é os sindicatos, nesse período, inclusive os sindicatos estavam bastante enfraquecidos, apesar de uma parte daqui desse período ser PT, esse período aqui não era PT, então todos os governos do poder levaram a isso, então como é que a gente explica, se não é sindicato, se não é o trabalhador lutando para conseguir, o que aconteceu? Por causa da crença, esse que é o ponto, por causa da crença, que a crença é de inclusão social, de vamos incluir, mesmo que isso possa afetar crescimento, e esse tipo de coisa pode reduzir o crescimento, que as empresas aumentam o custo importante deles, elas podem produzir menos, mas a sociedade, a gente acha importante isso, então é compatível com a nossa história esse gráfico. Esse aqui é outro gráfico bastante importante, eu só pus até 2011, mas isso aqui continua crescendo, são as classes sociais definidas como assim, aqui a definição do IBGE, classe A e B, classe C verde, classe D, só deu ideia, D e R, aqui embaixo, então aqui embaixo você pode olhar, mas vocês sabem mais ou menos, de acordo com renda, os mais ricos, os bem ricos, mais ricos, classe média de verde, e as classes mais baixas em termos de renda, e olha o que acontece com o Brasil ao longo desse período, quando acaba a inflação, mais ou menos aqui que acaba a inflação, a classe baixa diminui, aumenta fortemente a classe média, e inclusive aumenta aqui em cima a classe A e B, bastante pessoas transicionando aqui, mas o importante é essa classe média, então isso aqui é uma transformação muito importante, como que aconteceu isso? Isso é uma transformação boa, reduzir pobreza, são pessoas que agora têm mais renda, como eu falei, acesso a mercados, bens, serviços, estilos de vida melhores, e isso aqui é compatível de novo com a crença, que durante esse período todo, a gente diz que, no nosso argumento lá, que a crença era aquela, inclusão social, mas sem inflação, e nesse período a inflação estava sob controle, então é compatível. e aqui, isso aqui é muito importante, aqui o que a gente chama isso de o contrato social, o contrato social é mais ou menos assim, todo o país tem que escolher, de certa forma, quanta desigualdade ele quer, então aqui no eixo horizontal é desigualdade, a gente lembra da aula passada que eu não se digine, que quanto mais para a direita, mais desigual, quanto mais para a esquerda, mais igual, lembra, Noruega é 0,25, então a escala do gráfico acaba aqui, Noruega estaria bem para a esquerda aqui, mas vamos ver o que aconteceu com o Brasil ao longo do tempo, e o eixo vertical é gasto social, é gasto redistributivo, então aqui que você vê meio a ideia das crenças, as políticas, lembra, o país tem, a coalizão dominante do país tem os seus objetivos, e como é que eles vão fazer, então o gasto social, a ideia de fazer, aumentar os gastos sociais, a gente vai ver pelo gráfico que houve um grande aumento, isso é compatível com a ideia de que a crença dominante tem a ver com inclusão social e sem inflação, que inflação gera desigualdade. Então o que aconteceu? Vamos começar aqui de baixo, primeiro é de 5 em 5 anos, os dados depois ficam de ano em ano, eu botei em vermelho os anos em que até 2000, em que você está mais nessa região do gráfico e em azul, só a gente vai ver que começa a migrar, 80 aqui, muita desigualdade e baixo esforço para acabar com essa desigualdade, 85 pior ainda, fica mais desigualdade e menos esforço ainda, aí em 1990, o ano mais desigual desses que eu tenho aqui, então está mais para a direita, mas aí começa a migrar na direção esquerda e para cima, então 90, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, vai subindo, vai subindo, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, se eu tivesse, eu tenho esse gráfico que eu vou botar aqui mais anos, 10, 11, 12, e continua subindo para cá, então isso é uma mudança muito grande, a gente chama isso de uma mudança no contrato social, esse tipo não muda, na maioria dos países, na maioria do tempo, não muda, os países ficam mais ou menos na mesma região do gráfico, e o Brasil teve uma transição, em parte por isso que o nosso livro chama Brasil in Transition, Brasil in Transição, em que mudou de um contrato social, das crenças que levavam a muita desigualdade e poucos forços de redistribuição, para outro com, na verdade, ainda muita desigualdade, porque 0,54 é muita desigualdade, mas bem menos do que antes, e a expectativa seria que ele continuaria indo para a esquerda, e continuou, exceto nos últimos anos de Covid, teve alguns anos, anos de recessão, em que a desigualdade aumentou, mas a expectativa é que vai continuar com a caída da desigualdade nos anos seguintes. Então, o Brasil mudando de contrato social, isso é compatível com a nossa história de que a crença dominante é inclusão social sem a inflação. Então, tá, aí você tem um jeito de pensar o Brasil, se assim, afinal, o Brasil é um país rico, um país pobre, qual que é a história aqui? Tem vários Brasils, então, um jeito que você podia fazer se você pegasse regiões diferentes, assim, pegar o PIB per capita em dólar, aí você vê, tem o Sudeste, tem o PIB per capita equivalente a Malasa, Sul-Bulgária, mas o Nordeste, o PIB per capita bem menor, três vezes menor do que o Sudeste, equivalente a um país africano. Então, tem não só desigualdade entre as pessoas, entre as classes, entre as raças, você tem desigualdade regional, isso é um problema, isso é uma coisa que empate essa crença, se eu estiver correto que essa era a crença, busca justamente reduzir esse tipo de desigualdade em todas essas dimensões que eu falei. Bom, a gente viu desigualdade ali, mas e crescimento, crescimento é importante, esse é um gráfico que eu fiz para ele ver de uma maneira um pouco diferente, o que eu botei aqui, então é PIB per capita, no eixo vertical é PIB per capita, isso que é essa linha preta aqui, é o PIB per capita mundial, a média do mundo, tem anos que o mundo cresce mais, tem anos que o mundo cresce menos, geralmente o crescimento mundial fica entre zero e cinco por cento, nenhum ano aqui ficou acima de cinco, em alguns anos tem uma recessão grande, ano de covid não está aqui, mas provavelmente vai ser um ano negativo na média, mas em geral fica entre zero e cinco, e a ideia, vamos comparar o Brasil com a média do mundo, isso pode ser uma comparação interessante, então o Brasil são esses pontos azuis e vermelhos, azuis quando está acima da média mundial, vermelho quando está abaixo da média mundial, e aí só para efeito de comparação, eu botei essas linhas pontilhadas, que é um desvio padrão acima da média mundial, e um desvio padrão para baixo, o que é esse um desvio padrão? É uma coisa estatística, ele diz assim que em cada ponto desses tem uns 160 países no mundo, então essa média é uma média de 160 crescimentos econômicos, e o desvio padrão dá uma ideia da dispersão em torno dessa média, a média geralmente é assim, 66% dos países estão entre os pontos pontilhados no corte vertical, então se você está acima da linha pontilhada, você não só teve um crescimento, como se teve um crescimento excepcional, muito acima da maioria dos outros países, e a mesma coisa se você está abaixo. Então qual é a interpretação do gráfico como um todo? Um jeito de interpretar isso aqui, você põe uma linha aqui assim, em 85 mais ou menos, foi a época da redemocratização, é quando teve aquela mudança de crença de desenvolvimentismo para a inclusão social, é que nesse período, nessa metade daqui, tem mais azul do que tem vermelho, então o crescimento econômico foi maior antes de 85, claro que varia, tem anos vermelhos, e aqui tem mais vermelhos do que azuis, embora tenha alguns azuis, 2010 teve um crescimento muito grande, quase uns 7%, mas esse é o padrão, então a partir de 85 mudou a crença para a inclusão social, especialmente a partir de 1994, onde essa crença foi crescimento social sem inflação, inclusão social sem inflação, mas teve um custo em termos de crescimento, e isso não é um problema, talvez a sociedade queira isso, talvez a sociedade optou, a gente para conseguir inclusão social nós estamos dispostos a abrir mão de algum crescimento, de certa forma pode ter sido isso que aconteceu, mas aqui está esse padrão, a ideia é claro, é que fazendo a inclusão social isso deve gerar no médio prazo, no longo prazo, maior crescimento ainda, é meio que um investimento que a sociedade pode estar fazendo, para ter essa inclusão social, mais participação, mais descoberta de talentos que é espalhado aleatoriamente pela sociedade, então, pode ter um, espera-se que tenha um efeito de crescimento no longo prazo, mas, num primeiro momento, pode ter esse custo aí, de um crescimento abaixo da média. Ok. Então, uma perspectiva interessante com relação a isso, uma coisa que eu já mencionei em outras aulas, essa ideia de o Brasil já cresceu muito, o Brasil já provou que ele tem a capacidade de crescimento, que é um país grande, cheio de oportunidades, cheio de projetos viáveis. Isso é importante, porque nem todo o país é assim, mas a maioria dos países não são. O Brasil é um país muito grande em termos geográficos, em termos de população, e tem vários outros países do mundo, países menores, tem menos potencial para crescer, mas o Brasil já provou. Se você olhar os dados, o Brasil é um dos países que mais cresceu no mundo de 1930 a 1970. Esse é que é o mistério que eles estão falando aqui, aqui é Edmar Baixa e Bonelli, são dois pesquisadores famosos dessa área de interpretação do Brasil. E eles falam assim, há um mistério ao redor da experiência de crescimento de longo prazo na economia brasileira. E o mistério é esse, é que durante um período, várias décadas, o Brasil cresceu muito, mas desde a década de mais ou menos 85, como eu mostrei no gráfico, o crescimento não tem sido tão bom. Teve várias transformações muito boas, como eu mostrei, a partir de 94 reduziu desigualdade, vou mostrar que reduziu pobreza, mas não tem crescido tanto. E isso é um problema, porque eventualmente isso tem que crescer. Poxa, aqui eu botei a citação meio grande, mas é o mesmo espírito, diz, o Brasil está em uma situação única na América Latina. Enquanto a maioria dos países está em busca dos produtos através dos quais eles podem integrar seus povos à economia global, o Brasil está inovando em um conjunto de atividades de alta tecnologia. O país tem muitas possibilidades através das quais pode sustentar o crescimento por muitos anos. Além disso, saúde e educação estão a melhorar e o sistema democrático funciona bem. Isso que eu estava falando em 2008, que era um período de boa performance na economia brasileira. Então, o que está dizendo? O Brasil tem esse potencial todo, mas qual que é a situação única e, no entanto, o Brasil tem sido incapaz de gerar aceleração significativa no crescimento. Apesar de todo esse potencial, parece que tem alguma coisa segurando, alguma corrente, algum ingrediente, alguma coisa que está faltando, de certa forma. Então, vamos ver o que pode ser essas coisas. E aqui eu vou pegar, vou seguir esses números dois aqui, vou seguir meio que a apostila que a gente usava antes. Vai pegar um monte de... Vamos olhar a economia brasileira, inclusive histórica, antes de 80, vamos olhar a indústria, vamos olhar a política fiscal, o setor externo, todas as áreas diferentes de economia para interpretar essa história recente do Brasil. E ver essa dualidade, qualidade que eu falei de muito potencial, muitas evidências de que o país pode crescer, mas muitas dificuldades, muitos empecilhos e um pouco também de quais são as políticas que se usou para tentar resolver os problemas que se encontrou ao longo do tempo. Então, vamos começar. Isso vai ser num ritmo relativamente rápido. Claro, você imagina, a gente vai tratar dessa história econômica do Brasil aqui em poucos minutos. Isso é uma coisa que você poderia, existe, inclusive, uma disciplina, você pode fazer de economia do Brasil contemporânea, economia brasileira, no departamento de economia tem várias disciplinas assim, ou você poderia dedicar a sua vida, tem gente que dedica a sua vida para estudar esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Antes de 1980, houve um crescimento muito grande, como a gente viu pelo gráfico que eu mostrei, e crescimento liderado pela indústria, o Brasil se industrializando. Então, de 47, após a 80, a indústria cresceu uma taxa média de 8,7. Então, indústria, agricultura e serviços, todas crescendo, mas quem está liderando é a indústria. Poxa, você crescer a 8,7, o motor da economia, é um crescimento muito grande, não é o PIB total, o PIB total é o menor, mas é um crescimento muito grande e, a partir de então, de 80 a 20, o crescimento foi bem menor. Então, você vê que tem aquela mudança em algum momento do tempo. O governo, como é que aconteceu essa industrialização, esse crescimento tão grande da indústria? Teve muita intervenção do governo, esse foi um período de substituição de importações, especificamente tentando conseguir isso, protecionismo com tarifas e mexendo na taxa de câmbio e subsídios, o governo tentando estimular a industrialização, seguindo uma cartilha da CEPAL, a CEPAL existe até hoje, é o braço econômico, escritório econômico das Nações Unidas para a América Latina. Então, ele recomendava esse tipo de política, boa parte da América Latina seguiu, como proteger a indústria nacional para ela crescer. Isso gera, obviamente, é controverso, tem gente que é contra, gente de favor, protecionismo tem um custo muito grande, que você vai dizer, você vai fazer com que o país deixe de importar produtos que são mais baratos e melhores e produza internamente, que durante, a indústria ainda não tem a experiência, então, esses produtos vão ser mais caros e vão ser de pior qualidade, mas a ideia é que pode acontecer disso, desse período sobre proteção, a indústria começa a crescer, aí você tira a proteção e tem competição externa e isso funciona bem. Na América Latina, no Brasil, funcionou bem no sentido que gerou a industrialização, gerou uma indústria nacional, mas não funcionou tão bem porque gerou um monte de distorções e você nunca realmente conseguiu tirar esse protecionismo. Então, o país está perdendo a competição externa que podia ser melhor e que ela induz mudanças na indústria nacional. Além disso, tem muito investimento externo, como a gente viu quando a gente falou sobre isso, como o Brasil tem tantas oportunidades, indústrias, capital externo entrar para produzir aqui, isso é muito bom, a sociedade não quer capital externo, você quer capital externo. Aqui, capital externo traz empregos, capital externo paga impostos e capital externo faz inovações, faz tecnologia. Então, tem esse problema da poupança, a gente falou sobre isso ao longo da disciplina também, a ideia é de que para ter crescimento você tem que ter poupança, que o mercado financeiro vai canalizar aquilo para virar investimento, mas o problema é que a partir da década de 80 o governo passa a contribuir com poupança negativa. Lembra o que eu falei, a sociedade brasileira não tem hábitos de poupança altos, o governo, como é que contribui com poupança negativa? Ele tem as receitas deles e os gastos deles, que é de que os gastos são maiores do que a receita. Então, como que o governo fecha as contas? Se os gastos são maiores do que a receita? Ou ele tem que gerar inflação, ele emite dinheiro, isso gera inflação, ou ele vai pegar dinheiro emprestado da sociedade. Então, ao fazer isso, ele tem poupança negativa, ele está devendo aquilo ali. Então, isso dificulta o investimento privado, porque essas poupanças que o governo está pegando, lançando títulos e pegando as suas poupanças para pagar suas contas, esse é dinheiro que iria para o investimento privado. Então, está crowding out, você está empurrando para fora o investimento privado. Além disso, muito desse crescimento da indústria foi o crescimento do próprio governo, quando o capital privado não quer investir e o capital externo não quer investir, talvez o único jeito seja o governo investindo. Então, no começo desse período de desenvolvimento tem muito isso. Coisas assim como Petrobras, BNDES, infraestrutura, etc. Então, esse crescimento antes de 1970 foi bom, porque gerou industrialização e um crescimento naquela época e depois foi ruim, mas também foi ruim porque gerou desigualdade e baixo nível de competitividade, esse protecionismo. Aí, três, período de crise na década de 80, crise de petróleo, endividamento, crise de juros, moratória, década perdida. Em 1990, vai começar a ter uma abertura, finalmente vão começar a reduzir um pouco o nível de protecionismo, mas mesmo assim persiste bastante até hoje. Aí, já viu vários gráficos de inflação, uma coisa que acontece, inflação, problema sempre, tem toda uma sequência de períodos de planos econômicos, plano cruzado, plano cruzado 2, plano mais, acho que eu tenho isso aqui, vai aparecer o nome dos planos depois. Então, esse é um período no Brasil, então, especialmente de 85 a 94, 10 anos hiperinflacionários, isso dominou, porque quando você tem uma inflação tão alta assim, esse é o primeiro problema a ser resolvido e ele estraga qualquer outra coisa que você tenta fazer no país. A gente teve uma aula sobre inflação, a gente falou das teorias de inflação, por que a inflação acontece, tem duas escolas básicas, várias escolas intermediárias dentro dessas duas subescolas, mas a escola do monetarismo, que diz basicamente que inflação acontece e que o governo emite demais. E outra escola é estruturalismo, estruturalismo seria assim, que você precisa reformar a sociedade, precisa ter uma intervenção do governo para mudar a industrialização, a área de serviços. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas geralmente o monetarismo seria mais de direita, estruturalismo mais de esquerda, estruturalismo, então, você sugere um monte de reformas que você acha que o país tem que passar. Tá. Bom, a gente falou sobre toda essa questão de inflação, política inflacionária, a gente viu, as três teorias, os tipos de remédios sugeridos pelas três teorias, se você acha que a principal causa da inflação emissão de mais de moeda, uma inflação de demanda, então o governo tem que parar de emitir de alguma forma, mas é muito difícil isso, como é que o governo para, às vezes é o jeito que ele tem de se financiar, é o que o plano real vai conseguir fazer, se você acha que é uma inflação de custos, então você tem que reduzir os empecilhos de transporte, de achar mais petróleo, de corrupção, melhorar a política de impostos, educação, todos os custos que as empresas têm se você reduzir esses custos, e também tem uma teoria de inércia inflacionária, que é, uma vez que ela começa, todo mundo espera que ela vai continuar, então todo mundo aumenta seus preços, então ela continua os preços a subir, mesmo quando não não tem razões para isso. Então, isso aqui vai, o Brasil tentou ao longo dessas três linhas diversas intervenções governamentais, então o plano cruzado foi um dos primeiros, simplesmente foi um congelamento de preço, passou uma lei assim, é proibido aumentar os preços, escolher um dia, e o preço que era naquele dia tem que ser por um bom tempo, e a ideia era quebrar essa inércia e acostumar as pessoas de novo ao mundo sem inflação, funcionou muito bem durante uns três, quatro meses, lá em 86, mas o governo não parou de emitir, não conseguiu reduzir seus gastos, então a pressão inflacionária estava lá e o plano cuidado não funcionou, daqui a pouco teve, as pessoas começaram a aumentar os preços escondidos e não tinha como impedir isso, cobrar ágios, cobrar propinas, ou simplesmente tinha desabastecimento, os produtores falavam, se eu só posso vender esse preço então não vou produzir mais, então isso não funcionou, e aí tentaram vários outros planos, teve um cruzado dois, plano Bresser, teve plano Bresser dois, teve plano arroz e feijão, plano Bresser, que é o Maelson da Nóvel, plano Collor, que foi o confisco da poupança, um dia a gente acordou lá em 1990, e Leandro Jornais disse assim, todo o seu dinheiro que estava nos bancos, isso agora vai congelar, é seu, você vai receber isso de volta, mas não agora, só daqui a um tempo a gente quer que, de novo, as pessoas se acostumem, porque tirando tanto dinheiro de circulação, os preços caem, as pessoas não têm dinheiro, não estão comprando, então as lojas não podem mais aumentar os preços, isso não funcionou também, porque de novo, a raiz do negócio era do governo reduzir gastos, o governo não emitir tanto dinheiro, mas se ele continuando a fazer isso, não adiantou, e todos esses planos, então a essa altura as pessoas não têm mais esperança nenhuma, a essa altura a gente achava que a inflação veio para ficar, não tem como evitar a inflação, é uma característica do Brasil, e aí finalmente isso provou estar errado, o plano real em 1994 acabou com a inflação, e isso perdura até hoje, nós estamos com a inflação sob controle, de vez em quando tem os picos, esse ano é particularmente perverso, mas isso tem muito a ver com pandemia, lá o governo precisou gastar mais para sustentar a economia, então foi uma coisa necessária, mas vai ser necessário agora os custos, a dor de pagar conta, de uma austeridade para segurar, trazer a inflação de volta sob controle. Então teve esse período, aí instituiu uma moeda nova, o real, uma das práticas, além do plano real, uma das coisas que você fez, se instalou esse sistema de metas de inflação, não só no Brasil, no início do padrão no mundo, acharam, descobriram que é um bom jeito de lidar com isso, que o Banco Central, que é encarregado de manter a inflação sob controle, ele chega e diz assim, eu tenho uma meta no Brasil, é 4,5, eu, Banco Central, vou usar todos os instrumentos que eu tenho, taxa de juros, aquelas depósitos compulsórios, aquele R que a gente viu nos bancos, e todos os outros instrumentos que eu tenho, Banco Central, para fazer a inflação ir para 4,5. Claro que não vai acertar exatamente, então a gente fala assim, eu aceito 2% acima, até 6,5, ou 2% abaixo, até 2,5. Contanto que esteja nesse, nessa, nessa, área, eu, as metas foram atingidas, e geralmente funciona, e isso é muito importante para dar credibilidade para o mercado, que daí o mercado sabe, se o Banco Central estiver fazendo isso ano após ano, o mercado passa a acreditar que o Banco Central vai ter vinho, e se o mercado acreditar, é quase que uma expectativa autorealizada, as pessoas não aumentam tanto os preços, e, então, é um sistema que funciona relativamente bem, principalmente usando a taxa de juros, a gente viu que a taxa de juros é um instrumento, é um freio, né, que a inflação está aumentando, o governo aumenta a taxa de juros, mesmo um aumento muito pequeno, já é muito efetivo para segurar a inflação, mas não é de graça, ele gera desemprego, aquela ideia daquela curva de Philips que a gente viu que não é muito correta, mas em algumas situações funciona, reduz a inflação, mas reduz o emprego também, e reduzir o emprego é muito doloroso para a economia, segundo o que é, pessoas sem trabalho, pessoas sem renda e empresas indo à falência, então, o ideal é o governo não ter que usar muito juros para segurar a inflação, então, que ele tenha suas contas em ordem, seja muito, tenha muita austeridade com os seus gastos e com a emissão de moeda, e nem sempre esse é o caso. Bom, em setor externo, o que é que aconteceu das relações com o Brasil e com o resto do mundo? Antes da década de 90, a gente tinha um problema, um dos maiores problemas do país era a dívida externa, era dinheiro que o país pegou e emprestado, que é uma boa coisa pegar, como o Brasil não tem poupança, é importante pegar esse dinheiro emprestado, mas, naquela época, aquilo se tornou insustentável. Finalmente, em 98, 89, aliás, teve um plano mundial, resolveu, não só o Brasil, mas vários outros países, e, a partir de 1990, dívida externa não tem sido um problema, porque o Brasil, como a gente viu na aula de balanço de pagamento, o Brasil tem reservas internacionais muito grandes, as reservas, o Brasil deve dinheiro para o exterior, empresas, dinheiro de governo, devem dinheiro para o exterior, mas existe, nas reservas internacionais, mais do que o Brasil deve, então, se o Brasil quisesse, poderia pagar tudo de uma vez, não precisa, porque ele vai pagando a medida, e tendo acesso a crédito externo também, tendo acesso às poupanças externas. Então, essa área está mais ou menos sob controle, está indo bem, que não era o caso antes de 1990. Vimos bastante sobre taxa de câmbio, na aula de taxa de câmbio, de setor externo, taxa de câmbio, existem regimes diferentes, taxa de câmbio fixa, em que o governo fixa a taxa de câmbio, ele não passa uma lei fixando, ele vende como ele tem essas reservas, ele pode vender a um certo valor, e daí isso já sinaliza para o mercado, o governo está vendendo esse valor, então, se eu vender mais do que isso, ninguém vai comprar meus dólares. Então, o governo meio que consegue controlar vendendo ou comprando o dólar. Então, essa taxa de câmbio de flutuação, o governo deixa a oferta e demanda de dólares determinar a taxa de câmbio, e só intervém comprando e vendendo se tiver, de vez em quando tem umas crises, uns cândalos, alguma coisa que faz a taxa de câmbio subir, e aí o governo pode intervir nessas emergências, mas em geral ele não intervém. Isso é bom, isso é bom, uma das coisas mais importantes de tudo da economia é essa, que preços não se mexem. O governo não congede preços, não tente afetar preços, preços sinalizam escassez e abundância e preços dão incentivos para que se falta demanda, que surja demanda, se falta oferta, que surja oferta. Então, preços fazem isso. As experiências do Brasil com congelamento de preço, com taxa de câmbio fixo, etc., não foram boas, foram uma boa escola de que preços você não gosta. Se você não gosta da taxa de câmbio, tente afetar os fatores que afetam a oferta e a demanda de taxa de câmbio. Se você não gosta do preço do feijão, em vez de tentar afetar o preço, congelar, passar uma lei sobre o preço do feijão, você tenta afetar a oferta do feijão. Por exemplo, o governo tem estoques de feijão para comprar e vender, afeta, oferta e demanda desse jeito, o financiamento do plantio de feijão, importação de feijão para aumentar a oferta, aí sim você consegue um papel do governo de levar, segurar, por exemplo, o preço do feijão, mas nunca congelar o preço, nunca o preço tem que ser livre para trazer essa informação para a economia. Aqui a taxa de câmbio do Brasil, então a gente já viu esse gráfico em outra vez, mas é interessante você ver. aqui a taxa de câmbio está flutuando livremente, então tem períodos que sobem, períodos que descem, às vezes é por causa de uma crise, crise internacional, crise interna, mas oferta e demanda, que nem preço de qualquer outra coisa. E aqui um período de taxa de câmbio fixa, isso aqui não foi por acaso, isso aqui o governo falava tentando fazer um real por dólar, um real por dólar, taxa de câmbio bem valorizada, se o governo parasse de vender o dólar a um real e é o que aconteceu aqui, aqui ele falou não vou mais fixar a taxa de câmbio, não vou mais pagar um real por dólar e imediatamente subiu para o preço real dele, o preço que reflete oferta e demanda, dobrou, de mais ou menos um para dois, o dólar ficou duas vezes mais caro. mas aqui foi importante fazer isso, o governo fez isso, porque aqui que foi o plano real, em 94, 95, e isso aqui faz com que as importações sejam baratas, como o dólar está barato, fica barato comprar dólar, fica barato comprar produtos externos, isso ajudou a segurar a inflação, porque daí havia mais importação de alimentos, máquinas, equipamentos, energia, petróleo, gasolina, etc, e aumentava a oferta desses bens, então o preço desses bens caía, e já ajudava a segurar a inflação, e o problema que o Brasil tinha nessa época era a inflação, e era muito importante fazer o plano real funcionar, e funcionou, quando você liberou aqui, quando o governo liberou a taxa de câmbio, havia um medo muito grande que a inflação iria voltar, porque aqui o dólar dobrou de preço, foi de um para dois, isso quer dizer que todos os produtos importados, gasolina, petróleo, todo o resto ficou o dobro de caro, e isso podia afetar a inflação, mas não foi o caso, a economia segurou bem. Durante esse período, aqui de 1990, 2000, o Brasil exportava muito, transações correntes, importação, exportação, lembra? Aquela parte de bens, importação, exportação de bens e serviços, então passou de um saldo de, não esqueci, só as exportações de 12 bi, em média, mais ou menos, para os 90 bi, então o Brasil uma potência exportadora, de produtos de commodities, sim, mas também, quer dizer, soja, açúcar, café, algodão, mas de outros produtos industrializados também, o Brasil exporta aviões, tecnologia muito alta, exporta algumas outras coisas, seria bom diversificar mais e está indo nessa direção, e muito dessas exportações, esse foi o período em que a China cresceu muito, e a China importava esses produtos, então foi muito importante para o Brasil exportar para a China. e esse também gráfico que eu já mostrei em outro, um gráfico muito parecido, o Brasil, isso é investimento externo, aqui a conta financeira, lembra de transações correntes, conta financeira, aquela segunda, a conta de capital, que tem a conta capital e a financeira, mas a financeira que é importante, e aqui é entrada de capital direto, investimento direto, FDI, for direct investment, lembra que tem investimento direto na construção de fábricas, aumentar a produção no Brasil, gerar empregos, pagar impostos, e tem investimento em carteira, investe não diretamente, mas indiretamente nas empresas brasileiras, mas isso, as empresas brasileiras criam fábricas, e etc, os dois tipos de investimento são bons, direto e indireto, e o Brasil atrai muito capital direto, a China atrai mais, mas o Brasil atraindo muito, quando o Brasil está funcionando bem, quando a questão política está mais ou menos bem, a questão econômica, a inflação, o setor externo estão sob controle, o Brasil atrai muito poupança externa, essa é a poupança externa, pessoas fora do Brasil que não estão consumindo, vão investir e resolvem investir no Brasil, porque aqui tem projetos bons, tem oportunidades. Bom, aí finalmente, chegando aqui no final, deixa eu ver só, tá, aqui no final, daí, assim, qual mudança importante durante esse período que a gente está tratando aqui é o papel do Estado na economia, o papel do governo na economia, e houve uma mudança muito forte, essa é uma área controversa, você deve ter a sua opinião, outras pessoas têm outras opiniões, essa é uma dimensão em que tem muita briga, muita briga, debate, como é que você acha, e política também, como é que você acha que o Brasil deve ser, se é que tem uma intervenção maior ou menor, o Estado deve ser Estado maior ou menor, tem os extremos, né, de querer um país completamente estatizado, tipo União Soviética, e um país onde quase não tem Estado, mas geralmente os extremos não fazem muito sentido, aí tem, assim, a discussão é um papel maior ou menor para o Estado, o Estado deve intervir de que formas, deve ser um Estado regulador, um Estado produtor, né, e o Brasil passou meio que de um Estado produtor, mais intervencionista, um papel muito grande no período anterior, foi assim que ele conseguiu industrializar, então todo aquele período de pós-segunda guerra até a década de 80, um papel muito grande do Estado, e precisava, talvez, um país pequeno, uma economia pobre, crescendo, fazendo essas transformações, o Estado precisou, tem um papel muito grande, mas acaba, chega uma hora que fica muito nocivo isso, o Estado não é um bom produtor, o Estado desperdiça muito, tem corrupção, tem vários outros problemas, e não é eficiente na produção, não é bom inovador, por exemplo, então, o Brasil, a partir da década de 80, houve uma mudança muito forte de passar para um Estado mais regulador, o Estado tem um papel muito importante de oferecer infraestrutura, etc., cuidar da economia, segurar a inflação, fazer inclusão social, talvez, mas a parte de produção, o Estado regula, ele deixa o mercado agir, e o Estado só, em algumas áreas, regula, fora isso, liberdade econômica, deixa a economia, a economia é muito criativa, os casos de sucesso econômicos, todos eles foram com papel preponderante para o mercado em vez do Estado, o que não quer dizer que o Estado não está fazendo, o Estado não está produzindo meias, mas o Estado está regulando o setor financeiro para garantir que as regras sejam respeitadas. Eu botei timidamente, porque eu acho que ainda, o Estado ainda intervém, intervém muito, seria preciso mais mercado no Brasil, mas isso é a opinião de cada um. Bom, só mencionar isso aqui, o gráfico não é importante, é que daí uma mudança muito importante que teve a partir do plano real, foi uma mudança nas finanças públicas, ainda tem muitos, finanças públicas é isso, é o governo com as suas receitas e seus gastos, então, isso tem que estar funcionando muito bem em qualquer país, o país tem que conseguir arrecadar, porque tem esse papel para o governo, o governo precisa de recursos, e o governo tem que gastar e tem que gastar bem, então, historicamente, o Brasil sempre foi muito ruim em todas essas áreas, é difícil ter uma certa disciplina na arrecadação e nos gastos, mas a partir de 1995, em parte foi isso que ajudou a acabar com a inflação, foi conseguir uma certa quantidade de disciplina, de põe regras, põe leis, não interessa quem for o governo, se é esse partido, aquele partido, se tem essa visão, aquela visão, tem algumas regras que você tem que seguir, o orçamento público, alguns gastos, tem que ser feitos independentes da ideologia de quem está no poder, então, essas regras que eu estou chamando de instituições, melhoraram muito a partir de 1995, então, essa parte de finanças públicas e mais, freios e contrapesos, freios e contrapesos de ter judiciário, congresso, executivo, liberdade de imprensa, sociedade civil, ministério público, TCU, cada um vigiando o outro, tendo certeza que essas regras básicas vão ser respeitadas, independente de quem está no poder, então, isso tem muito que melhorar nessa área, obviamente, mas a verdade é que o Brasil melhorou muito, e isso que permitiu ajudar a segurar a inflação, isso está sob pressão, está sob ameaça o tempo todo, é muito importante a participação de todos, vigilância e esse equilíbrio de poderes, não pense, não tem, quando você pensa assim, mas atualmente, assim, o presidente, os prêmios, a imprensa, está assim, não pense só em conjunto, pense que isso, esse freio de contrapesos, que o Brasil tem muito, muito bom esse freio de contrapesos em comparado com outros países, mas tem que estar sempre atuante, que as ameaças vão vir de lugares diferentes a cada momento de tempo, independente de quem está no poder, sempre, sempre é importante, então, o Brasil melhorou muito, claro, tem que estar sempre vigilante, tem que sempre melhorar mais, por exemplo, um banco central independente, se tem uma boa ideia, e aqui o lado das receitas, isso é uma coisa importante para o Brasil, essa aqui é como se fosse a carga tributária, a carga tributária, então, no Brasil, a nossa carga tributária é muito alta, então, 36% do PIB, do que é produzido, o governo pega em forma de tributos, isso é bom ou é ruim? Bom, por um lado, é ruim, esse excesso de tributos, faz as coisas ficarem caras, assusta investimentos, alguém vai investir no Brasil, você vai abrir um restaurante, aí você percebe o tanto que você vai ter que pagar de imposto, e aí você diz, poxa, mas então eu vou ter que cobrar muito caro o que eu vendo para cobrir os impostos, e então eu vou produzir, não vou abrir um restaurante, você compra um carro no Brasil, carros são caros? Por que carros são tão caros no Brasil? Várias razões, mas uma delas é que o imposto é imenso, é uma fatia muito grande do preço de um carro ou de qualquer outra coisa que você compra, então é ruim nesse sentido, mas é bom em outro sentido que um país que não consegue arrecadar, e arrecadar é difícil, porque ninguém paga o imposto voluntariamente, ninguém paga sorrindo, então as pessoas tentam evadir, tentam sonegar, tentam achar isenções, tentam todo tipo de atimanha para não pagar imposto, e tem muito país que não consegue arrecadar, o Brasil é uma exceção na América Latina, a nossa arrecadação é muito maior do que dos outros países, então é ruim por um lado, mas é bom por outro lado, porque daí você financia o Estado, aí você vai financiar várias políticas públicas, infraestrutura, etc., e aí que está um problema, é bom que o país consiga arrecadar bastante, como o Brasil arrecada, mas você gostaria que a qualidade do gasto fosse melhor, dado que talvez se gastasse melhor, não precisava uma arrecadação tão grande, então esse gráfico aqui não é importante, eu só queria mostrar a comparação internacional, assim, pensa nisso na carga tributária, o tamanho do imposto, aqui o imposto de renda em verde, pensa na carga tributária, tem países que a carga tributária é bem menor, outros bem maior, eu botei, comparando aqui o Brasil, é um dos mais altos, os Estados Unidos aqui, Estados Unidos é famoso, depois tem um imposto relativamente mais baixo, menos políticas públicas, menos redistribuição, e então o Brasil arrecada muito, mas uma crítica diz o seguinte, poxa, o Brasil tem uma arrecadação de países ricos, Alemanha, Dinamarca, aqui França, vários países europeus, Bélgica, Itália, mas os serviços públicos que o retorno para a sociedade é baixo, então na Dinamarca os seus impostos são incrivelmente altos, na Escandinava, a parte das crenças deles lá é de ter muita redistribuição, então se você tem um salário, você vai dar uma boa parte do seu salário para o governo, mas em compensação o governo oferece escolas públicas de alta qualidade, universidades de alta qualidade, saúde de qualidade, estradas, infraestrutura, etc, enquanto que no Brasil a crítica é essa que o retorno é muito ruim, a gente paga imposto mas a gente não recebe de volta, equivalente ao que a gente paga, então aqui uma medida disso é o IDH, o IDH baixo e a carga tributária. só para acabar, a gente está quase no final aqui, o que mudou no lado das despesas, o Brasil, o Estado gasta muito e o Estado se apropria via imposto de boa parte da renda, uma coisa que está mudando tem vários gastos que são tem muitos gastos sociais isso compatível com a crença que eu falei então gastos sociais são 70% da receita da União educação, saúde, bolsa, famílias, outro tipo de redistribuição, previdência é uma fatia muito grande isso é um problema muito grande por isso sempre tem reforma da previdência reforma da previdência reforma da previdência a previdência brasileira foi muito 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 generosa então no mundo inteiro mas no Brasil sustancialmente ela vai quebrar se não fizer foi prometido às pessoas aposentadorias que não vai ser possível pagar então é preciso resolver esse problema então e o Brasil está com uma bomba demográfica como muitos outros países do mundo cada vez menos jovens relativo a velhos então antes era fácil que tinha muitos jovens entrando no mercado do trabalho eles pagam contribuição previdenciária que daí financia o aposentadoria dos mais velhos mas agora tem menos jovens e tem muitos aposentados cada vez mais as pessoas vivem mais tempo então isso faz com que a equação da previdência não feche mas é um problema muito grande no Brasil nos Estados Unidos também e vários outros e vão ter que achar soluções para isso reformas da previdência além disso vários outros tipos de reformas vão ser necessárias além da previdência a reforma tributária é muito difícil fazer porque ninguém quer pagar mais imposto todo mundo quer que os outros paguem é muito difícil reduzir gastos gastos do governo e uma reforma política que sempre se fala vocês veem a política brasileira ver os vários diversos problemas que tem mas também é difícil que quem reforma a política são os políticos eles não querem fazer perder poder ou perder vantagens então são problemas já de muito tempo e continuam e daí finalmente desenvolvimento recentes isso já está pola de Cetira mas pandemia guerras agora polarização da sociedade sempre tem tem problemas acontecendo ok então você vê foi um um voo muito rápido mas coloca um pouquinho muitos dos dos aspectos que a gente viu é na disciplina no contexto brasileiro eu tenho uma pergunta aqui que eu não tinha percebido por que países como o Reino Unido e a Alemanha não apresentam uma arrecadação alta de taxa tributária em relação a países como Noruega mas mesmo assim apresentam IDH alto é deixa eu voltar lá eu não sabia que eles não eles não têm deixa eu ver a arrecadação eu sei que a Alemanha também tinha um nível de arrecadação muito alto bom a Alemanha tem tem arrecadação bem alta tá aqui né mais ainda tá junto ali com a Dinamarca então a Alemanha arrecada a Inglaterra não Inglaterra e Estados Unidos eles têm uma história de de mais de menos intervenção governamental em parte isso é aquilo que eu falei do contrato social o contrato social não é certo ou errado é assim uma sociedade tem que escolher uma sociedade pode escolher o seguinte dizer assim como os Estados Unidos faz a gente não vai fazer redistribuição você a economia é vibrante tem empregos você vai e cuida da sua vida você se eduque acha jeito de ganhar dinheiro e a economia é vibrante tem muitas formas tem muitas oportunidades e aí e a gente mas impostos vão ser mais baixos por impostos serem mais baixos tem mais oportunidades a escandinava a Europa em geral tem um outro contrato social você fala assim olha a gente vai cobrar mais impostos então a economia vai ser menos vibrante fica mais difícil abrir negócio fechar negócio e a gente vai redistribuir é assim que a gente as nossas crenças exatamente crenças a nossa crença é um contrato social mais inclusivo e a gente vai fazer isso via impostos altos e redistribuição via políticas públicas e os Estados Unidos tem um outro modelo são os dois modelos canônicos no mundo e a minha história que eu contei no Brasil no começo é que o Brasil passou de um para o outro o Brasil passou de um modelo muito desigual com pouca redistribuição a partir de do plano real especialmente aqueles dados todos que eu mostrei o país passou a redistribuir mais fazer mais lei de salário mínimo bolsa família cotas em universidades todo esse tipo de política fazer mais redistribuição mesmo que isso reduza o crescimento econômico e isso fez a desigualdade cair um pouco então essas coisas todas são meio que não ter brigadas então não é só lógica econômica é um pouco crenças é um pouco é que eu falo assim o país tem que escolher é meio difícil tem que escolher como que um país escolhe democracia é um bom jeito do país não é o ideal quer dizer não é perfeito mas como dizem talvez o menos ruim das outras formas alguns países escolhem como a elite manda absolutamente e o ditador manda escolhe então o contrato social então tá bom alguém tem mais alguma pergunta sobre isso? deixa eu só recapitular então quarta-feira controle de leitura dois repetido vai ser parecido com o tema antes de taxa de câmbio real ou nominal balanço de pagamentos qualidade de poder de compra vai ser durante o período de aula na mesma plataforma de antes e não vai ter aula segunda-feira vai ter que vem daqui uma semana vai ter uma revisão pode trazer perguntas e dúvidas eu vou rever tudo que vai cair na prova e daí na terceira na quarta-feira da semana que vem não daqui a dois dias mas daqui a nove dias vai ter o controle número três e vai vou falar sobre o que que vai cair no controle três quando der a revisão então tá bom então vamos parar aqui então com isso a gente bom salvo notar a gente acabou a matéria acabou a matéria agora é controle controle revisão ao longo dos monitores e prova ok